Quem acompanha aqui o canal sabe que a ONU é essa instituição linda, empoderada, que quer implantar o governo mundial. Infelizmente, muitas pessoas ainda acham que a ONU é uma coisa legal, é uma coisa paz e amor. Mas nesse vídeo aqui, a gente vai comentar sobre essa história de ONU querer que Lula participe da eleição. Eu nem acreditei, quer dizer, eu acreditei porque é típico da ONU fazer isso, mas às vezes a gente pensa que as pessoas vão ter um pouquinho mais de razoabilidade, mas não, elas não têm limites nenhum, o ser humano não tem limites. Olha que lindes esse artigo aqui que traz o seguinte título. Que coisa sensacional, a pessoa comete crimes, desvia dinheiro, faz tráfico de influência, obras no exterior com dinheiro público e a ONU decide que ele tem que participar da eleição. E eu acho que se a ONU fosse um pouquinho mais, ela tinha que decidir que ele ganhe a eleição, saia da prisão diretamente para ocupar a cadeira da presidente. Isso é um sonho da ONU que a gente sabe que é a instituição poderada. Segue a matéria dizendo, o comitê alega ter concluído que fatos indicam a possibilidade de dano irreparável aos direitos do autor da ação. O que dizer? O que dizer? O que eu posso dizer é o seguinte, muitos brasileiros tiveram danos irreparáveis, inclusive pessoas morreram por causa do desvio de verba que o Lula fez. Então quem sabe assim, se ele não continua na cadeia e além disso ele devolve o dinheiro que ele roubou dos cofres públicos porque pior do que morrer, eu não sei o que pode ser. E as pessoas morrem todos os dias em várias situações aí em corredores de hospitais por causa da falta de dinheiro que foi desviado por pessoas como o Lula. Isso sim é um dano irreparável. O comitê de direitos humanos da ONU decidiu, o comitê de direitos humanos da ONU decidiu, ele decidiu nessa sexta-feira, sexta-feira passada, que o Estado brasileiro deve garantir ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, o exercício de todos os direitos políticos, mesmo que na prisão. Que coisa linda! Incluindo o acesso a membros do seu partido e a imprensa, ou seja, a ONU quer que além de participar da eleição, assim, ele receba muito mais visitas do que qualquer outra pessoa. E eu fico me perguntando neste momento o que aconteceu com todos são iguais perante a lei. Todos iguais, todos iguais, mas uns mais iguais aos outros, não é verdade? E que não impeça de concorrer nas eleições de 2018 até que todos os recursos judiciais pendentes sejam analisados. Resumidamente, o que a ONU está dizendo? Sabe a lei da ficha limpa, que diz que alguém foi condenado em segunda instância, não pode concorrer a nenhum cargo eletivo? Pois é, rasga essa lei, bota no lixo, porque agora a ONU decidiu! A ONU decidiu! Eu tenho um monte de impropérios mais aqui, mas eu não quero que o vídeo fique longo. Eu só quero deixar um questionamento pra você, meu amiguinho, que ainda acha que a ONU é uma coisa linda, que é uma coisa... Ah, paz e amor, vamos cantar uma musiquinha, vamos nos abraçar e soltar bolas brancas para pedir a paz. Então, você que acha isso, pensa um pouquinho quem são essas pessoas que têm tanto poder e que estão lá nas cadeiras da ONU. Quem foi que elegeu essas pessoas? Teve alguma eleição? Elas foram escolhidas? Quem escolheu essas pessoas para encargos tão importantes? Faça essas questões, vá atrás dessas respostas, observe também as políticas que a ONU defende. Como, por exemplo, a ideologia de gênero. O pessoal gosta muito da Judith Butler lá na ONU. Ela deve ter até um quadro de destaque, tipo aqueles negócios funcionários do mês. O pessoal gosta muito dela. Outra pauta também, que a ONU, paz e amor, vamos fazer a paz, não vamos fazer a guerra, mas vamos assassinar bebês no loutero de suas mães. Sim, porque a ONU também é favorável ao aborto. Então, não precisa acreditar em mim, não precisa acreditar em nada do que eu estou dizendo. Apenas pesquisa, afinal de contas, o que está por trás dessa ONU.